E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomber aqui no canal Tresus, hoje pra mais um vídeo. Tá chegando agora, muito bem-vindo, não deixa de se inscrever e deixar esse like. E tu que nos acompanha já há mais tempo, muito obrigado por estar de volta, deixa o like que é bem importante. Galera, hoje vai ser aquele vídeo de review, né, onde eu dou a ideia geral do jogo, assim, sem enxergar no detalhe da regra, mas dando já minha opinião, algumas coisas pró-contras do jogo. E o jogo excluído é o Calico, ou Calico, como tu achar melhor, se quiser falar. Ele é um jogo de 1 a 4 jogadores, tem um modo solo. Então, saiu pela Grock, aqui no Brasil, e aí é um jogo bem familiar, bem divertido. Qual a ideia dele? A gente tá montando uma colcha de retalhos, os tiles são hexágonos, que tem cores e texturas no fundo. E aí, durante o jogo, no início do jogo, na verdade, a gente sorteia algumas pontuações. O jogador tem os mesmos sete de pontuações, mas são sorteadas três pro jogador ali, tu sorteia quatro, na verdade, escolhe três. E aí tu vai tentar fazer essas pontuações, elas têm intersecções, então tu tem que planejar bem como é que tu vai fazer. E se tu consegue completar lá de duas maneiras, com a cor e com a textura, tu ganha mais pontos. Se fizer só uma delas menos pontos, se não fizer nenhuma, não tem pontos. Tem outras pontuações que são padrões de cor, que são os botões, e também tem os padrões dos gatinhos que tu sorteia nesse jogo ali, que podem ser de acordo com, normalmente, com a textura do fundo e mais uma quantidade ou um formato específico que tem que completar. O jogo vai acabar quando todos os jogadores tiverem completado sua colcha. Ele tem um modo familiar, que ele tira essas pontuações, tem um modo solo, tem uma variante pra dois jogadores. Então, nesse vídeo eu vou dar a minha ideia geral do jogo e vou também dar a minha opinião sobre o jogo pra vocês entenderem como é que ele funciona. Então vamos lá conhecer o Calico da Croc. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Então, pessoal, vamos lá aqui pro reviewzão do Calico, ou Calico, como tu achar melhor. Nesse vídeo eu vou dar aquela ideia geral do jogo, vou dando um pouquinho da minha opinião. Tá meio bagunçado aqui porque eu tava gravando um vídeo de regras e já deixei pronto aqui pra fazer meus comentários com vocês sobre o jogo aí. Esse jogo que saiu no Brasil, né, pela Groc, né, a Mandala. Pessoal, qual é a ideia do jogo? A ideia do jogo é tu fazer a maior pontuação possível. Como é que tu faz a pontuação? Atravessa essas fichinhas aqui que estão de cabeça pra baixo, tu vira elas ao contrário quando tu quer jogar o modo família. E essas fichas vêm com padrões que tu vai ter que seguir. Já vou explicar melhor. Também tu ganha pontos quando tu consegue fazer o padrão dos gatos. Ou então, quando tu consegue juntar três da mesma cor, tu ganha os botões aqui também, pô. E tu vai tentar fazer ponto assim. Antes de eu explicar melhor a minha opinião, assim, como é que funciona o jogo, deixa eu só explicar como é que é a rodada. Na rodada, os jogadores sempre têm dois tiles na mão antes de começar. É um desses dois que tu vai botar na tua colcha. Tu vai escolher um dos dois que vai botar na tua colcha e vai comprar um novo. Comprou um novo, tu vai lá e compra um novo. E o próximo, bota aqui no mercado. Esse aqui é o mercado, tem três, né? Deixa eu tirar essa fichinha de pontuação daqui. E o outro jogador vai seguir a mesma ideia, tá? Quando tu coloca aqui, pessoal, tu já pode ganhar algumas pontuações, tá? Quais são as pontuações? Primeiro, essa pontuação dos gatos aqui. Esses gatos são os gatos da partida iniciante, mas aí já vem a primeira variação do jogo no setup, porque os gatos, eles têm níveis, ó. Um e dois, mas tem gato nível três também. O que que tu vai fazer? Tu vai embaralhar as peças de acordo com o nível, nível um, nível dois, nível três, e vai escolher um deles pra entrar em jogo. E eles são frente e versus, né? Então, tem bastante variação aí na pontuação. E como é que é a pontuação dos gatos? Eles têm padrões. Por exemplo, esse aqui, ó, tu tem que ter três desse padrão. Então, olha aqui, ó. Eu tenho três bolinhas conectadas. Então, eu vou lá, boto o marcadorzinho desse gato em cima. Ah, olha aqui, Eduardo. Aqui tu tem, se não tiver essa daqui, ó, tu tem duas bolinhas e uma lista. Não vale. Tem que ser o mesmo padrão. Não pode. Mesmo que seja do gato ali, não pode. Ah, então, tu ganha dinheiro. Ah, e se eu conseguir mais três bolinhas pra direita, eu ganho de novo? Não. Pra tu ganhar de novo esse gato, tu tem que fazer em outro lugar separado. E o legal é que tu pode usar as bordas, ó. Repara que aqui, ó, essa peça aqui é da borda. Ela tá sendo utilizada pra fazer a pontuação. Aí, os gatos, pessoal, alguns têm padrões, ó. Se fosse assim, por exemplo, ó, eu teria que formar aquele formato. Aquele formato, ó. Eu tenho que fazer esse padrão aqui, né, com essa aqui. Por exemplo, aqui, ó, se colocasse uma de listra. Deixa eu ver se tem alguma aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Formei aquele padrão, né, tá de cabeça pra baixo, não tem problema. Aí sim, né, eu ganharia o gatinho aqui. Repara que já é diferente. Ou seja, tem muita variação aqui, né, nessas composições. Sempre, obviamente, os padrões também são sorteados, então muda pra gato a gato. E aí, quanto mais difícil o padrão, obviamente, te dá mais pontos. Então, esse é o padrão do gato. Outra pontuação que tu tem é a das cores. Aí é o seguinte, conexão de três cores iguais, tu ganha um botãozinho da cor. Um detalhe, de novo, se tu formar seis, tu não ganha de novo, tem que ser de três em três, né. Deixa eu pegar aqui uma peça, eu preciso de uma peça vermelha, não tem nenhuma aqui. Tem aqui, ó. Se botasse aqui, ó, vai lá e pega o botãozinho vermelho. Conseguiu os três, os seis, desculpa, tu ganha um botãozinho arco-íris que tu bota em qualquer lugar da tua colcha. No final do jogo, cada um deles vale três pontos. E a outra pontuação do jogo aí, que é o quebra-cabeça do jogo mesmo, é tu conseguir fazer essas pontuações e respeitar essas pontuações dos Tales de Composição aqui, ó. O que que acontece? Eles te pedem alguns padrões. Por exemplo, esse aqui tem que formar duplas. Aí é duplas de cor ou de padrão. Se tu fizer os dois, tu ganha mais pontos. Por exemplo, aqui, ó, em volta, eu acho que aqui tá o quê, ó, dupla de cor e dupla de padrão, ó. Repara, tem dupla desse padrão, dupla desse padrão e dupla desse padrão. Então ele conseguiu os onze pontos aqui. Se tu consegue só um deles, sei lá, tu conseguiu apenas, deixa eu tirar esse aqui e botar um outro verde aqui, botar esse verde aqui, ó. Eu consegui dupla de cor, mas o padrão eu fiz um trio aqui, não deu. Então eu ganho só sete pontos. Esse padrão aqui, ó, já é tudo diferente em volta. Tanto a cor como o padrão. Conseguiu os dois, 15 pontos. Conseguiu só a cor ou só o padrão, 10 pontos. Então tu vai tendo que encaixar. E a grande jogada tá nessas conexões aqui, ó. Porque essa peça, por exemplo, ela vai usar pros dois padrões. E essa aqui também, ó. Essas aqui também, ó. Funciona pra esses dois padrões. Então essas peças são primordiais no jogo. Tu saber encaixar elas e ir trabalhando nelas ali, né, pra conseguir formar um ou de preferência os dois padrões. É bem desafiador conseguir completar os dois padrões, tá? Aí entra uma questão no jogo, que inclusive falando com o Vini lá do Jogo em Dois no evento, ele falou um negócio que eu tinha me incomodado um pouco também. Que o jogo tem uma certa aleatoriedade. Que assim, tu vai ter que ter um pouquinho de sorte de sair o que tu quer. Em dois jogadores é bem forte isso, mas o jogo tem uma variante, que é o seguinte. Tu tira 36 peças. O jogo tem 108. São seis conjuntos de 18. Tu tira dois desses conjuntos. E aí diminui um pouco dessa variação, vai diminuir essa aleatoriedade. Tava pensando assim, tá, e se não tivesse essa aleatoriedade? Eu acho que se não tivesse essa aleatoriedade ia ser bem ruim, porque provavelmente todos os jogadores iam completar os padrões, porque tu sabia quais peças iam sair, era só tu não pegar mesmo o padrão do adversário. Então eu acho que ia ficar, tem que ter um pouquinho dessa aleatoriedade. E como tu sempre tem dois tiles na mão, tu consegue gerenciar um pouco assim, ah, vou jogar ali pra ver se vem uma coisa um pouco melhor pra minhas pontuações. Então tem muito disso de tu ir gerenciando a partida, a partir dessas duas peças da tua mão e o que vai saindo ali pra tu conseguir fazer a pontuação que tu quer. Então, bem interessante, né, esse gerenciamento aí de pontuação e tudo mais. Eu achei que me incomodou um pouco essa aleatoriedade, depois tirando as 36 peças, porque eu joguei ali em dois, né, diminuiu bastante, ficou melhor mesmo. As variações aqui é bem diferente. Às vezes tu focar em tentar conseguir um de sete pontos ao invés de dois de três é bem bacana, porque tu vai usar menos peças pra isso, né. Então, é bacana, né. E por exemplo, tem esse aqui, ó, que é onze. É difícil tu fazer, mas, pô, são três, é mais que três desses aqui, né. Tem que fazer quatro desses pra conseguir um desses. Então, às vezes, vale a pena tu tentar ir atrás. Claro que provavelmente pra eu fazer isso aqui, tu vai ter que atravessar aqui, opa, tu tem que cuidar pra não abdicar de outras pontuações. Então, tem esse gerenciamento, assim, né, esse trade-off ali de pontos bem legalzinho no jogo. Tem uma certa aleatoriedade mesmo, tem. Tu tem que cuidar disso no jogo, ele vai ter essa aleatoriedade, pode incomodar algumas pessoas. Me incomodou mais no início, depois que eu jogando em dupla eu tirei ali, me incomodou menos. Mas eu achei o jogo muito legal. Eu adoro esses jogos de pontuação variável, assim, de quebra-cabeça, né. Os polinominós, esses hexágonos, achei muito legal, muito bonito também. Acho que gostei da arte do jogo, né. É um jogo bom, acho bacana, acho que vale a pena. Não é uma caixa grande, é um jogo de caixa pequena. E tem essa questão aí da gestão da mão ali, saber pontuar, de repente, um pouquinho menos pra depois conseguir ver o que tu realmente quer nos padrões. E o grande desafio, como eu falei, é fazer essas composições funcionárias, principalmente essas três peças aqui, ó. São fundamentais no jogo, que são as três que conectam dois padrões. Regra, as pontuações é isso, pessoal. É as composições, os gatos, os botões, quem fez mais ponto ganha, depois os créditos de empate é fichinha de gato e ficha de botão. Então, isso é uma visão geral. Vai ter vídeo de regra também aí, depois detalha pra dizer, ah, agora eu quero aprender a regra mesmo, quais são os detalhes, aí tu vê o outro vídeo. Esse aqui é mais pra eu dar a minha ideia do jogo, tu quer ter uma ideia que eu tô afim de comprar, quero ver se eu vou gostar ou não, sem entrar no detalhe. Esse aí era o vídeo. Ah, e também vem o modo solo com cenários pra tu, quem joga o modo solo, sempre pra tu tentar bater teu recorde, né? Tem o modo família que tu vira isso daqui, ó. É bacana pra jogar com os pequenos, que daí esquece essa composição, que realmente é o mais difícil, o mais desafiador. Pode ser um pouquinho difícil pra quem é essas pequenas. Aí vai ser só a questão dos gatinhos e a questão dos botões da pontuação. Fica um jogo mais simples, tá? Então, pessoal, tá aí o vídeo, visão geral do jogo, como é que ele funciona, o calico ou cálico, da Grox, espero que tenham gostado. Não deixe de deixar o like, se inscrever. Até mais, aquele abraço.